Para qualquer um, a camisa vale tanto quanto uma gravata, não para o Flamengo. Para o Flamengo a camisa é tudo. Já tem acontecido várias vezes o seguinte, quando o time não dá nada, a camisa é içada, desfraudada por invisíveis mãos a tremular. Adversários, juízes, bandeirinhas tremem tanto, tanto então, intimidados, acovardados, batidos. Há de chegar talvez o dia em que o Flamengo não precisará de jogadores nem de técnicos nem de nada. A camisa, bastará a camisa aberta no arco e diante do furor impotente do adversário, a camisa rubro-negra será uma pastilha inexpugnável.